E aí galera, mais uma modificação de mapa para o seu GTA Agora a versão de GTA 4 do prédio Showroom, chamado Grote Então eu já estou demonstrando a noite, porque às vezes eu esqueço de mostrar que essas novas modificações de mapa Contém iluminação, luzes de janela e tudo mais Tem uma iluminação por dentro Então eu já estou mostrando logo aqui para não esquecer E eu vou colocar de dia para que vocês possam ver mais nitidamente Vou até dar um voo panorâmico por fora do prédio Onde vocês vão ver que a estrutura 3D está perfeita Ali é um que parece um bebedouro, ali é iluminação, fica aceso, luz vermelha Para os aviões não baterem Olha aqui Aqui é o O teto aqui está perfeito também, a texturização do piso, olha só como está perfeita Bem realista Convertido diretamente do GTA 4 Eu estava compartilhando aí várias conversões de GTA 5 Mas essa aqui também está muito boa, essa conversão Eu vou entrar aqui dentro para vocês verem Lembrando que a localização é aqui, neste local do mapa Em Los Santos, ok? E olha aí Olha como está bem detalhado Sensores de luz de incêndio, a iluminação, a lâmpada por lâmpada no teto Muito bem detalhada, a estrutura 3D do cenário Esse quadro dessa Ferrari vermelha está em alta definição Olha como é muito bonito As caixas de alto-falante aqui de som ambiente A mesinha de escritório Tem até os computadores aqui O mouse e teclado, olha aí que bonito Tudo muito bem remodelado Notebook Máquina de café expresso Aqui temos uma outra mesa aqui Também E subindo pela escada Você pode subir aqui Só vai ir girando Bebedouro aqui Bonitinho Bebedouro de água Sofás e mesa Aqui é o que? O que é isso aqui? Uma máquina de case aqui Não sei Alguma bebida aqui Outro quadro em alta definição Olha que bonito E mais computadores aqui Com animes aqui Que é marca registrada Da Michelle Works Tá? Então vou deixar o link direto Na descrição Para quem quiser testar Só fazer o download E adicionar na pasta Modloader Ou Modloader Tá? Lembrando que quando eu compartilho esses mapas Quando for testar pela primeira vez Eu sempre recomendo Diminuir aqui No avançado Travou Mas eu mostro de novo No avançado A qualidade FX Deixar no mínimo Tá? No No baixa Qualidade FX Baixa Para evitar qualquer tipo de erro Bug Qualquer coisa Seja com qualquer modificação de mapa Pode ser que já inicie aí Qualidade média Alta Normal Mas É só mais por garantia Tá? Aí vocês Iniciem um novo jogo Para Poder ver como Está funcionando aí Se tiver Pacotes Ou outros mapas Pacote de textura Precisamente a prioridade Tá? Apesar que é Textura única Não tem nada a ver com O mapa de Sanders Originalmente Ele tem as próprias texturas Que não tem como Apesar que vai Substituir sim A A estrutura 3D original Aqui ó Eu falo aqui ó Avançado Aqui ó Qualidade Tá vendo? Deixe no Baixa Sempre para testar Por garantia Tá? Para desativar os efeitos De sombra Desta Estrutura 3D Beleza Então galera Então Fui Aproveita Aproveita